Entrar focado, com o objetivo maior, que é buscar o primeiro lugar do grupo, a classificação, e encarar como se fosse uma final, que o time deles é bom, não é bobo, mas vamos entrar focados, nosso time também é bom, sabe jogar, e vamos para cima deles, para o objetivo maior, que é o primeiro lugar.